Para de me empurrar, vaquinha. Para de me empurrar, vaquinha. Ei, que gracinha. Oh, tem um tapete feio aqui. Desmonta. Precisamos começar plantios. A gente vai brincar de fazenda agora? Eu tenho um comando para você. Cuide dessa cenoura. Oi, oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou Isabelle Piso. E no vídeo de hoje, episódio 7 de Fallout 4, aqui no canal. Já vamos começar pelos comentários do vídeo passado. Lembrando que são muitos e eu vou comentar apenas alguns. O Diego Brando disse que a mira melhorou com o mouse. Eu não curto jogar os jogos da Bethesda pelo controle e a gameplay não ajuda. Realmente, no vídeo passado, se você não viu ou não percebeu, a gente começou a jogar pelo mouse e teclado. E realmente, a mira deu uma ajuda. Foi um pouco difícil adaptar com o controle, né? No meio do combate. Mas eu acho que também melhorou. O Murasaki deixou aqui para mim uma checklist sobre onde estão os bonequinhos e revistas aqui de Leshington. Uma, duas delas, na verdade, a gente já pegou no vídeo passado. Que é a da fábrica, que é a revistinha que fica lá perto do Jared. E o bonequinho que fica no topo. Fora isso, tem mais três. Uma revista dentro do mercado da cidade, no centro. Basicamente, onde de frente eu finalizei o vídeo. Então, bem aqui na frente. A outra revista está ao sul da cidade, num asilo, em cima de um tocador de música deteriorado logo na recepção. O asilo está marcado aqui, então fica mais fácil da gente ver. Aí, são esses dois. Não são três, não. Depois vamos lá conferir. Obrigada. E ele me corrigiu também aqui, o Murasaki, sobre a questão do holodisco. Nós podemos retirar o holodisco do terminal. E é assim que vai aparecer a legenda, né? Não tem que assistir, quer dizer, ouvir ele dentro do terminal. E o Murasaki também deixou aqui para mim uma dúvida, na verdade. Respondendo uma dúvida que eu estava no vídeo passado. É que o Gristol, nós já matamos ele. Eu não tinha percebido, na verdade. Mas foi lá em Concord. O Ademir Sim, o GG, disse aqui para mim sobre o Codsworth ser nosso companheiro apenas quando a gente chega em Diamond City. E também tem uma moça lá que a gente vai conhecer, chamada Piper. O Edmichon deixou também uma super dica, falando sobre alguns inimigos especiais com o nome de lendário. Tome cuidado com eles e também sempre que você matar um inimigo, pegue a arma dele, pois as munições que estiverem na própria arma vão para o meu inventário. Só que, quanto a esse comentário, o meu namorado já jogou Fallout também e ele comentou comigo que acha que não. Então, depois a gente pega o teste e vê. O SirGeek Studios deixou aqui para mim sensacional. Tu amando a série. Eu quero aproveitar também para dizer para vocês que esse daqui, que é o SirGeek Studios, ele tem um canal novo aqui também de games aqui no YouTube. Depois dá uma conferida que ele está fazendo uma saga jogando pela primeira vez o Final Fantasy VII. O Gamesense disse que foi impagável ver a minha cara com o robô me batendo. Ele gostou. Fico feliz que você tenha gostado. E o Tiago respondeu também uma pergunta que eu deixei lá no vídeo passado, falando que, para a minha felicidade, existem mercadores de classe médico que vendem itens de suporte. Lá em Diamond City tem um deles. Então, a gente pode comprar este pack lá. Tem também um comerciante que fica andando que está sempre perto de Sanctuary. Então, depois a gente vai tentar encontrá-los. E o Eddie Franklin fez uma piada aqui que eu achei muito boa. Acho que você entendeu errado a função de mudança de personalidade paramédico do robô para que ele possa curar. Na verdade, médico ele pode ter virado. Mas o para de paramédico deve ser de quando ele te bate e você fala, para médico. Ah, e aí agora vamos lá. No vídeo passado, nós aqui, ó, já está até aparecendo que está liberado aqui a fábrica de montagem Corvega. Então, aqui em dados, a gente tem que vir nesse primeiro passo relatar o sucesso em Scarpa and Pines para os camponeses. Eu sei que tem fast travel aqui nesse jogo. Então, vamos para lá. E depois a gente volta para poder tentar encontrar as coisas aqui na cidade de Lexington. Eita, as vaquinhas estão dançando com cargas nas costas. E aí, galera? As vaquinhas estão dançantes ainda. Agora elas pararam só porque eu falei. E aí, galera? Pera, guarda Lucas Miller, guarda... Vamos falar com o Lucas Miller. Ele tem um nome. Ó, você tem a melhor armadura? Ô, 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 ô. Gente, para de me empurrar. Para de me empurrar, vaquinha. Ó, liguei a luz e volta aqui, moço. Ó, parabéns. Sua armadura é muito boa. O que você tem à venda? Eu já entendi que você vende armas, moço. Para de me empurrar, vaquinha. Gente, olha a situação aqui. Eu vou ter que dar a volta na vaquinha. Para, Lucas. Volta aqui. Eu já entendi que você tem as melhores armas. Fora de Bunker Hill que ele vende essas armas. Ok, mas ele parece indeciso. Ah, não. Eu estou indeciso. É, isso... Isso quer dizer muita coisa. Vamos tentar uma negociação? É, peixe inchar não é muito da dele. Mas olha aqui, ó. Esse é o nosso inventário. Esse é o do Lucas. Bom, tem algumas coisas com estrelinhas. Ah, devem ser coisas especiais. Esse aqui, por exemplo, dá 10% de chance de desarmar um agressor usando armas brancas ao acertar. Não sei exatamente o que são armas brancas. Esse aqui dá mais um de força e resistência. Caramba, que legal. Ó, esse aqui dá agilidade e per... Deve ser percepção. Mais um de agilidade e percepção. O complicado é que tudo isso custa dinheiro. E eu tenho pouco dinheiro. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou vender pra ele algumas coisas minhas. Bolinhos. Bomba de açúcar. Bourbon. Carne de rato toupeira. Qualquer forma, mesmo que a gente não use, dá pra vender. Ó, dinheiro da pré-guerra vira tecido. Ah, não. Esse custo total não está mudando conforme eu mudo aqui de item. Então não vou olhar pra ele. Vou olhar ali no valor. Tipo, a minigun é 132. Mas óbvio que não vamos vender a minigun. Vamos vender o taco de sinuca. E o vinho. Vamos vender uma dessa daqui. Uma dessa daqui. E uma dessa daqui. Olha, chapéu de cozinheiro me dá sorte. E esse fedora sujo também. Esse greva esquerdo é muito caro. Mas é muito bom. Pena que não temos muito dinheiro ainda. Vamos deixar quieto então por enquanto. Conseguimos um pouco mais de din-din. Que eu sou rica! Agora sim. Outra coisa que eu quero fazer antes que eu esqueça novamente. Vem cá, Dogmeat. Você precisa ficar coclinhos. Vem cá. Vem cá. Vamos negociar, Dogmeat. Cachorro fofinho. Olha, ele está com um capacete de segurança. Será que ele consegue equipar isso? Será que ele consegue com um chapéu? Vamos tentar equipar? Olha, o protetor ocular coloquei. Ah, o chapéu não vai. Nem o capacete. Poxa. Lembrando que eu também posso deixar coisas com ele se eu ficar muito pesada. Ih, que gracinha. É tão fofinho. Tão fofinho. Vamos desligar aqui a luz para não assustar o pessoal. E aí, pessoal. Camponês, fale comigo. Fala comigo. Não, moço. Não vai dormir, não. É isso aqui. Parece Skyrim. O moço. Vou atirar em você, moço. Levantando na câmera lenta, né? Eu encontrei os invasores, moço. Entrar para os... Para de empurrar as pessoas. Não, precisa se preocupar com os invasores. Lembrando que eu também não preciso ficar com essa máscara. Uh, ganhei 98 tampinhas. Oh, ele está falando que eles vão ir para os Minutemen. Ah, se precisarmos de ajuda, pode contar com eles. E aí, conseguimos amiguinhos. Ah, ele também vende coisas. Uh... Nada de interessante. Mas tem uma escupeta de cano duplo. Ah, essa daqui eu já tenho. Ah, agora, meus queridos. Vou dar uma olhada antes da gente voltar no meu inventário. Arma caseira com ferrolho e fuzil parece ser muito boa. Vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro para Sanctuary. E lá eu vou conseguir melhorar um pouco as minhas armas. Melhorar as minhas armaduras. Ajudar o pessoal de lá. E aí a gente volta para Lashinton para buscar as coisas que ficaram para trás. Só que tunados. E aí, mamã? Estou contando para ela o que eu vivi aqui. Ela me viu saindo daquela caixa de gelo. Ela é realmente uma vidente. Mas ela é viciadíssima em vijete. É um inalante potente. Dá uma animadinha nela. Então eu tenho que trazer isso para ela para ela fazer coisas para mim? Não, eu não vou te ajudar com isso, moço. Você precisa de ajuda. Ela fala, ah, sou velha já. Não tem por que ficar falando essas coisas para mim, não. Bom, eu posso ameaçar ela para ela parar ou persuadir ela para parar. Mas, é, tem razão. É a escolha dela. Vamos transferir toda a sucata que nós temos. Aproveitar e pegar... Ah, aqui fica o radinho. Vamos deixar ele ligado, né? Tão interessante. Oi, que susto, moço. Você parece um zumbi. Licença. Ô, Jun. Sai, Jun. Aqui temos a bancada de armaduras. Vamos dar uma olhada. Existem vários tipos, por exemplo, de couro. Couro cozido, apertado, tratado, endurecido e etc. Esse aqui, por exemplo. Nós temos a perna direita de couro com cozimento. Podemos retirar isso e colocar em outra coisa, mas acho que não tem muito motivo para fazer isso agora. Porque só temos um. Então, precisamos de mais itens. Aqui temos uma bancada de armas. Está um pouco diferente lá do Red Rocket, mas é uma bancada de armas. Eu gostei dessa daqui. O legal é que realmente dá para mudar tudo nesse jogo. Uma coisa que conseguimos novas é essa mira cintilante, que eu não tenho na minha bonitona. Então, eu vou tirar dessa de pistola. Aqui, ó. Mira cintilante. Vou clicar nela. Ah, não. Acho que eu tenho que colocar ela aqui em... Ah, não. Fazer a mira padrão, não. Não quero fazer a mira padrão, não. Quero tirar essa daqui. Precisamos colocar outra no local para tirar a mira cintilante. Então, eu vou colocar a mira padrão nessa daqui, gastando adesivo e aço. Agora sim, conseguimos a mira cintilante para colocar em outra coisa. Vou no nosso fuzil curto, pesadão e lindão. Mira está padrão. Eu quero colocar cintilante. Agora sim, conseguimos sem custo. O carregador, nós estamos com o padrão, mas eu sei que já dá para fazer o grande e de ejeção rápida. Eu quero o grande. Infelizmente, não temos nenhum que é grande. Então, dá para fazer. Ó, o grande precisaria de máquina de escrever... Ah, não, não. Era a fonte com parafuso e duas fontes e fita adesiva que daria adesivo. E o aço, né, que já temos que dar os dois aços. Então, temos tudo. Isso aí, ganhamos até um pouquinho mais de experiência. E trocamos para o grande. Vamos ver se dá para mudar mais alguma coisa. Bocal, acho que não vale a pena. Aqui na parte das caixas, eu estou com o molde pesado, que dá um dano melhorado, mas pesado. Essas daqui não são interessantes. Essa daqui, melhor dano de acerto crítico, é interessante. E a caixa enrijecida também. A automática eu não vou usar, porque eu quero tentar usar sem automáticas por um tempo, né? A arma sem ser automáticas. Eu acho que eu vou procurar essa enrijecida. Se não tiver, já temos... Ah, já temos tudo para fazer, mas primeiro eu vou procurar. Não, só temos padrão, molde pesado e leve. Então, eu vou fazer a enrijecida. Usando aço, parafuso, dois parafusos da máquina de escrever, duas engrenagens, dois óleos e dois adesivos. Mais experiência para mim. Vamos a pro... Olha que diferente. Ui, moça, não, não quero falar com você agora, não. Agora estamos conseguindo ficar com 24 balas. Oh, Codsworth! Oi, Mr. Pooh! Ah, que gracinha de robô. Nós veremos. Novos amigos. Fiz novos amigos. Ó, Codsworth está disponível para acompanhar. Ah, parece que ele já consegue. Ah, seria uma honra ali acompanhar pela comunidade. Então, aqui ele já consegue fazer a gente de... Quer dizer, a gente consegue fazer ele de companion. Não, por enquanto não. Tá bom. É o cachorrinho que está ali atrás. Ó, o Dogmeat encontrou alguma coisa. E aí, cachorro? O que foi? Conversar. Não era nada, não. Aqui na criação de itens de armadura, eu quero ver alguma coisa para a cara. Porque eu não preciso daquele negócio de radiação, não, por enquanto. Ah, aqui não está aparecendo nada. Então, vamos no inventário. Ó, temos o capacete de segurança que aumenta a resistência a dano. Então, acho que vale a pena. Porque essa daqui é 1, e essa daqui é 4. Então, vale a pena. Chapéu, não. Mesmo dando carisma, não vale a pena. E é isso. O óculos seria legal, porém, está com o Dogmeat. Assim que eu encontro um óculos, eu coloco um. Mas trocamos aqui para o nosso chapéuzinho. Aqui em primeiro passo, nós temos que agora falar com Preston. Onde está Preston? Aqui, o moço. Oi, moço. Ah, eles decidiram se juntar aos Minutemen. Eu sei, falei com ele pessoalmente. Ah, ele quer me dar um sinalizador. Ah, se eu precisar de ajuda dos Minutemen, eu consigo com esse sinalizador. Me deu 10. E ganhamos experiência. Completou o primeiro passo. Ó, bastante e subimos de nível. Nossa, estamos subindo bastante. Vai subir mais de nível. Ó, subiu outro nível. Caramba. Subimos dois níveis, é isso, produção? Você subiu para o nível 6. É, estamos, na verdade, quase no nível 7 já. Galera, tem esse caos sangrento aqui na aba de sorte, onde o bônus de 5% de dano significa que, às vezes, os inimigos explodirão em uma pasta sangrenta. Cuidado para não cair em nenhum olho em você. Parece interessante. Esse 5% de dano é com qualquer tipo de arma. Então, eu vou confirmar essa seleção. A próxima é só o level 9. Vamos agora aqui na quest de Sanctuary. Precisamos de camas. Vamos aqui na oficina. Mobília. Camas. Como eu tinha mostrado para vocês, né, nos dois últimos, penúltimo vídeo. Precisamos de aço e de tecido. Agora eu consegui. Requer um bonequinho. Acho que é uma pessoa. Não está me deixando construir. Ah, eu preciso escolher um local para ela. Vou deixar aqui na chuva. Vamos encontrar um local para essa cama. Não vai ser no banheiro. Aqui é meio pequeno. Ui, ele gira. Parece que eu consigo tirar as coisas aqui de perto. Se eu entrar nesse modo construção com o V, né, no teclado, e ficar apontando para as coisas, eu posso destruí-las. Então, vamos desmontar isso. Uh, inclusive, conseguimos materiais. Que legal. Vamos destruir isso também. Não, isso aqui até que parece útil. Só vamos deixá-lo mais bonitinho. Vai ficar aqui. Uh, mania de decimis. O negócio não fica reto. Ah, eu consigo mudar a câmera assim. Posiciono ele assim. Acho que gostei. Vamos quebrar essa cadeira. Conseguimos madeira com ela. O que que é isso? Não tem nome. Radiador. Ah, tem radiador. Radiador vamos deixar. Isso aqui vamos desmontar porque tá feio. Cadeira tá feia também. E esse gabinete vamos deixar. A lâmpada. Ah, a lâmpada entra junto com o gabinete, eu acho. Ou não. Mas não tem como destruí-la. Então agora já dá um espaço bom aqui pra cama. Como brincar de ser arquiteto. Aliás, pra quem não sabe, eu sou arquiteto. Só não atuo como. Mas brincando num mundo apocalíptico. Conseguimos construir uma cama. Vamos sair aqui. Ah, que legal que ficou. Gostei. Ah, eu tenho que construir mais camas. Eu fiz só 20%. Então eu tenho que construir 5 camas. Bom, a daqui já tá feita. Não temos muito mais espaço para outras camas nesse local. Eu acho que vale tudo aqui em volta. Então vamos começar. Essa aqui que era a minha casa, não era? É, aqui é a minha casa. Vamos começar pela minha casa. Ó, essa câmera. Essa cama aqui toda bagunçada. Vamos destruí-la. E conseguir madeira. Destrui. Isso aqui também tá feio. Esse aqui também. Ah não, esse aqui deixa. Só vamos reposicioná-lo. Ou tem um tapete feio aqui. Desmonta. Vamos fazer mais camas. Ah, tem tipos de camas também diferentes. Pelo que eu estou vendo. Inclusive somente colchões. Ah, essa daqui custa 32 de 3 e 30 de 2. Mas é a minha casa, então vale a pena. É o contrário, na verdade. Eu tenho 3 e custa 32. Vamos centralizá-lo, né? Por favor. As coisas do bebê Sean. Vamos desmontar isso aqui. Isso aqui também. Carrinho de brinquedo também. Jogo de tabuleiro. Blast Radius. Essa mesinha vamos destruí-la. As coisinhas, o resto a gente vai deixar aqui. O que é isso? Casa em ruínas. Vamos destruir a casa em ruínas. Ganhamos aço. Suporte de caixa de correspondência. Ó, o Codsworth tá aqui no banheiro. Vamos desmontar essa cama. Ó, tapete feio. Aqui também era, acho que um quarto de criança. Tem coisa de Halloween. Tem muita coisa de Halloween espalhada aqui no jogo também. Esse aqui não vamos construir essa cama. Vamos construir uma mais simples. Vai ficar aqui. O subimos de nível e... Subimos? Subimos de nível? Subimos! Tem uma aqui, galera, chamada Homem de Ação da parte de Agilidade. Precisa de Agilidade 5. Não há tempo a perder. Seus pontos de ação regeneram 25% mais rápido que é daquela lá do Watts. Como eu gostei bastante de usar o Watts, eu acho que vale a pena pegar esse. Então vamos confirmar essa seleção. Isso aí. A próxima vai vir só no nível 18. Se a gente for pegar realmente uma próxima, né? Vamos construir mais camas. Destrói isso aqui. Tem um cofre aqui, não podemos destruí-lo. Dessa vez eu vou destruir essa mobília aqui. A gente precisava... Ó, o que que é isso? Velas? Parecem velas. A gente precisava construir uma parede aqui depois, hein? Será que tem como construir parede? Estruturas. Acho que deve ser aqui. Estruturas de madeira. Ah, estruturas de concreto. Que legal. Gente, eu vou me divertir muito fazendo isso aqui. Vamos criar mais uma cama. Vou pegar essa agora aqui, ó. Dá pra fazer duas de solteiro aqui. Como se fosse um quarto para os solteiros. Isso aí... Ah, foi 80%. Então quer dizer que essa daqui vai ser a última. Eeei, conseguimos as cinco camas. Agora fale com o Sturges. Oi, Sturges. O que que você tá martelando aí, homem? É ter um lugar pra dormir é bom. Anima todo mundo. Agora ele precisa de um local pra água potável. Consiga água potável para os colonos. Eu bebo no rio. Ah, agora ele tá com o chapéuzinho de construtor. Um poço ou dois devem servir. Vamos ver. Deve ficar em estruturas? Parece que fica em recursos. Só pode ser colocado na terra. Aqui a bomba de água. Ah, precisa de um de concreto. Então não dá pra fazer agora. Temos blocos de concreto aqui. Então vamos desmontá-los. Conseguimos seis concretos. Ah, inclusive podemos escolher mais tipos de bombas de água. Só que aí elas vão precisar de materiais diferentes. Podemos fazer o purificador de água. Purificador de água industrial. A bomba de água. E essa daqui que é... Ah tá, essa daqui é ligada e essa daqui não. Eu acho que ela é manual, né? Então vamos por enquanto fazer a manual. Produz três gotinhas de água. Vamos deixá-la aqui no cantinho. Parece um local bom. Fizemos o primeiro, 60%. Ai, ele quer que eu faça mais o quê? Metade de um? Vamos colocar outro aqui do lado. Não, vamos colocar em outro local. Vamos colocar do outro lado. Vamos colocar aqui, porque... Não, não, o jogo não me deixa. Aqui ele já me deixa. Parece um local bom. Isso aí. Conseguimos 100%. Fale com o Sturge isso. Oi moço. O que você tá martelando ainda? É, ele gostou do que fizemos. As reservas agora de comida que estão acabando. Preciso começar plantios. A gente vai brincar de fazenda agora? Consigo comidas para os colonos de Sanctuary. Que tipo de plantação? Batá... Batate? Ok. Frutante e milho. Frutante é uma palavra ótima, né? Mas por que que tá a setinha na cabeça da moça? Oi moça. Ah, eu posso trocar coisas com ela. A única coisa que ela tem é um cartucho de 38 e tubo de pistola. Parece que tem a marcação na cabeça dela porque ela tem que trabalhar na plantação. Então a gente consegue designar ela pra isso. Moça, vamos na plantação. Vem cá. Aqui, eu acho que é isso. Designar. Esse recurso agora está designado. Acho que deu certo. O 20% já foi concluído. Tem aqui outro também. Vamos precisar de outra pessoa pra cuidar disso. Dogmeat que não vai ser. O próprio Sturge não pode? Ah, ele pode também, hein? Comando. Vamos lá na plantação. Side Dogmeat. E vamos designar essa pra ele. Você vai cuidar dessa aqui, moço. Agora está resignado. Designada. Recursos. Comida. Ah, a gente pode plantar aqui, mas precisa da semente. Cenoura eu já tenho, então eu posso plantar cenoura. Vou colocar aqui a cenoura. Ok. 40%. Acabou minha cenoura. Temos milho. Ah, ele me deu milho. A maioria dos objetos pode ser conectada a uma fonte de energia por fio. Alguns objetos pequenos, como lâmpadas, recebem energia de conectores de energia próximo. Designam um trabalhador ao objeto de recurso. Ó, o Sturge já abandonou as martelações e veio aqui. Precisamos de outro trabalhador. Cadê a véia? Né? Só porque tem idade que não vai trabalhar, não? Aqui o único que não trabalha é eu e Dogmeat. Ó, a setinha sumiu da cabeça deles. Vem cá, moça. Temos que ligar aqui a oficina. Não, moça, eu não quero falar com você agora. Também não quero ativar a terceira pessoa. Moça, para de fugir. Eu tenho um comando para você. Cuide dessa cenoura. Muito bem, agora está designado. Um trabalhador já designado para produzir comida pode trabalhar em vários objetos produtores de comida. Até o máximo de 6 de comida total. Tá. Então eu posso fazer ele pegar essa daqui também. Vamos comandar ele aqui para essa daqui também. Muito bem. Acho que é isso. Da mesma forma, trabalhadores designados a objetos produtores de defesa também trabalharão em novos objetos de defesa. Até o máximo de 6 de defesa total. Acho que é isso. Podemos plantar mais milho. Plantar aqui. Agora acabou a comida. Gente, moça, você está dentro da parede. E por que você está mexendo nesse daí? Era porque você está mexendo no outro. Eu posso colher as coisas. Vamos colher as coisas que o pessoal estava plantando. Essas duas aqui a gente acabou de plantar. E essa daqui é a moça... Ah, não. Também dá para colher. Uh, podemos construir agora mais melão. Tupão melão. Tata. Vamos plantar aqui. Podemos também um porongo. Que nome bonito. Podemos plantá-lo aqui. E é isso aí, porongo removido. Opa, moça, desculpa. Tirei sua melancia do lugar. Vamos plantar mais melão. Aqui está começando a ficar meio apertado. Mas ainda temos espaço. É, não temos agora realmente mais comidas. Ô, moça, que raiva foi essa? Eu estou ajudando. Eu estou plantando as coisas. E você? Vamos designar ela para outra coisa. Comando. Você vai tomar conta disso aqui também. E dessa outra também. Vem cá, moça. Aqui. Esse recurso agora está designado. Acho que eu designei todos. Pronto. Aqui em dados aparece que ainda tem que fazer mais 20%, né, dessa parte das plantações aqui em Sanctuary, pra poder falar com Sturges. Porém, não temos mais comidinhas, então vamos ter que conseguir comidinhas ou esperar que aquelas lá brotem pra gente colher. Basicamente, então, o vídeo de hoje é um tutorial do modo construção aqui em Sanctuary. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo 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 vídeo.